Um professor, ele pediu demissão, a Dudu, por quê? Após declaração polêmica sobre estupro. Tudo aconteceu durante uma aula online. Abre o áudio, vamos ouvir ele falando se tiver. Relaxa e goza, né? Acabar logo, ele ficar livre logo isso daí. Sofrer depois. É o quê? Nada, esqueçam. Quem escutou, escutou. Quem não escutou, deixa pra lá. Vamos lá. Bora, professor, firme e forte. Bora pra acabar logo, né? Aquela coisa assim, se estupro é inevitável, relaxa e goza, né? Pra acabar logo, ele ficar livre logo isso daí. Sofrer depois. É o quê? Ó, você vê que alguém fica ali sem entender. Isso foi durante uma aula online de uma faculdade particular de medicina. Aliás, as faculdades já vão retomar aulas presenciais já a partir do dia 7 de outubro. Claro que com 30% da capacidade, com uma série ali de restrições. Mas esse comentário foi recebido com espanto ali por uma aluna. Você viu, né? Algumas pessoas consideraram uma apologia ao estupro. Com a repercussão, o professor Samir Filho pediu desculpas à turma e no dia seguinte se demitiu do cargo. Ele afirmou que não quis desrespeitar as mulheres, mas apenas fazer uma comparação com momentos em que os alunos têm uma prova com muito conteúdo ou uma sequência de plantões da qual não consegue fugir. A faculdade também lamentou o caso e informou que já entrou em contato com os alunos pra prestar esclarecimento. Se esse caso aconteceu em Juazeiro, no Ceará, não sei que idade teriam essas crianças, mas acredito que menos aí de 18, né? Porque nós tampamos ali o rosto. É, faculdade de medicina, então acima de 18. É, mas é mesmo assim, mesmo com uma idade avançada, já sabendo do que se tratava ali, elas ficaram espantadas com a declaração do professor. Aliás, essa questão da pandemia gerou aí não só a aula online, nós vimos aí que até na parte do Departamento da Justiça, as reuniões sendo feitas aí e provocando situações como essa, né? Porque a gente já mostrou aqui de Skype aí que deu problema durante essa pandemia, de gente que percebeu que não estava filmado ou se sentiu à vontade demais e saiu em situações curiosas, realmente chama atenção. Mas o professor não aguentou a pressão das críticas que sofreu e resolveu, então, pedir demissão por conta aí dessa fala, pra você que sintoniza agora, abre o áudio novamente pra você entender o diálogo aí entre o professor e os alunos. Ó, o espanto aí da aluna, você vai ver desde o começo a declaração dele. Olha lá, vamos abrindo o áudio aí pro povo acompanhar. Acompanha lá. Bora, professor, firme e forte. Bora pra acabar logo, né? Aquela coisa assim, se estupra é inevitável, relaxa e goza, né? Pra acabar logo, ele ficar livre logo disso daí. Sofrer depois. É o quê? Nada, esqueçam. Quem escutou, escutou. Quem escutou, deixa pra lá.